Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje estamos na Lagoa, mais precisamente no bairro de Ipanema, de frente para a Lagoa, uma vaga na garagem, três quartos, quatro banheiros, apenas dois apartamentos por andar, porteiro 24 horas, uma vaga de garagem, mais uma possível segunda também. Além da vista linda da Lagoa e do parque, nós temos também vista panorâmica para o Cristo Redentor. Ok, vou começar mostrando para vocês o salão. O salão faz três bons ambientes, né? Notem que mesmo com o rebaixo de gesso, projeto de iluminação, ainda fica uma altura maravilhosa. Temos ar split no salão e nos três quartos e vamos lá. Lembrando que apenas um vizinho de porta, né? Todo apartamento piso em tábuas corridas. Essa coisa de ter um vizinho só de porta é muito interessante, porque se você quiser fazer alguma melhoria no hall do elevador, você só tem um vizinho para convencer. É tinta de parede, dá para fazer uma bossa legal, botar um móvel um pouco mais delicado, né? Isso é muito legal. Ok, temos um lavabo para atender a sala. Originalmente nesse prédio não existe o lavabo, ele foi construído. Isso é um belo diferencial em relação aos outros apartamentos do prédio. moderno, né? E tinta de parede também. Se quiser mudar a cor, botar um papel de parede, um revestimento do seu gosto, fica à vontade e dá para brincar. Agora outro ângulo aqui do salão. São janelas anti-ruído. A sala de refeições, sala de jantar, né? Possui ótimos armários embutidos. Eles dão fundos para armários do primeiro quarto, que já já eu mostro. Mas, eventualmente, se você quiser trocar essas portas aqui, colocar portas tipo de vidro, você faz uma bela cristaleira para a sua sala de jantar. Né? Apesar dos armários já são ótimos, você com certeza vai querer aproveitar a estrutura interna deles, né? As portas de acesso à cozinha são nesse estilo francês, muito bonitas. Estamos com a planta um pouquinho modificada, já já eu conto. Vamos lá. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga, você tem nesse dente aqui uma despensa e creio que aquela parede, essa aqui, você consiga remover, integrando a sua cozinha ao seu ambiente de jantar. Claro, chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Ok, vamos lá. Originalmente, o acesso ao primeiro quarto está aqui. Originalmente, tínhamos mais uma galeria de circulação aqui, mais uma parede. Essa parede foi retirada para dar uma amplitude maior aqui para a sala de jantar, para botar uma mesa maior, talvez, de oito lugares. Mas, eventualmente, se você não gostar dessa configuração, é só subir a parede novamente e você volta a ter o acesso escondidinho do seu primeiro dormitório. Ele tem um tamanho ótimo, área split, janelas anti-ruído, vista para o Cristo Redentor. Aqui está o outro lado dos armários embutidos da sala de jantar. Um da costas para o outro, né? São ótimos armários embutidos. Então, originalmente, a galeria de circulação continuaria aqui, né? Então, temos essa porta de acesso à galeria de circulação. Foram abertas aqui nesses cobogóis de vidro para trazer iluminação natural. Olha a galeria de circulação e você tem diversas escotilhas, né? Alçapões de acesso. Você pode fazer um maleiro lá em cima, pode usar para botar mala. Então, vamos lá. Então, temos o primeiro quarto lá na frente. Segundo quarto, suíte, banheiro social. Lembrando que ainda temos o lavabo para quebrar o galho no dia a dia, né? Ok, vamos ao segundo quarto. Esse com pré-disposição de TV na parede. O visual aqui é bem legal. Já vou mostrar para vocês. Temos um visual lindo da mata. Ótimos armários embutidos também. Eu vou abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente está para pedreira, para mata. Muito verde, passarinho. Ótimo. Vamos, então, ao banheiro social, que vai atender os dois primeiros quartos. Ok. Boa bancada em granito. Água quente na pia. Boas armários sobre a bancada. Mais espelhão. Prateleirinhas de vidro temperado. Ventilação natural para o prisma. O box com nicho para produtos de banho. O aquecedor grandão a gás está lá na área de serviço, como deve ser. Suíte. Suíte é muito generosa. Dá para colocar duas camas super king size aqui, se quiser. Exagero. Mas, se quiser, consegue. Aresplit. O mesmo visual dali do primeiro quarto. Muito agradável. Zero vizinhos. É um apartamento completamente indevassado. Então, temos ótimos armários embutidos. Uma surpresinha. Atrás desses armários embutidos está o quarto de serviço. Então, se você quiser, eventualmente, expandir. Ou se precisar de um cômodo estilo home office. Ou se quiser um closet. Enfim, você consegue abrir aqui e acessar a dependência de serviço. Uma passagem secreta. Enfim, dá para utilizar. Porque eles fazem fronteira. Um com o outro. Banheiro da Suíte. Também com ventilação natural. Dá a janela, dá para o prisma ali, né? A bancada em granito. Água quente na pia. Bões armários sobre a bancada. Espelhão. Tem mais uma prateleira de granito aqui. Para dar um suporte. E no box, também temos nicho para produtos de banho. Vamos, então, à cozinha. A cozinha está toda planejada de ótimos armários. Temos bancada dos dois lados, né? Uma bancada, uma boa bancada de apoio lá. Ali, inclusive, você consegue colocar banquetinhas para refeições rápidas. Café da manhã. Do lado de cá, na bancada da pia, temos cuba de acinox. Torneira direcional com água quente. Espaço do fogão do lado de cá. Espaço da geladeira do lado de lá. Ficamos com aquela parede livre. Aqui que eu comentei, até aqui, mais ou menos, vem o lavabo. E aqui você tem uma despensa e o acesso à sua sala de jantar. Então, se for abrir, é por aqui. Você tem aqui ótimas prateleiras de granito. É uma despensa muito bem planejada. O apartamento teve a sua parte elétrica modernizada. Aqui outra visão das portas, né? De acesso ao salão. A bancada ainda faz um pequeno L para cá. Temos uma boa janela, trazendo ventilação e iluminação naturais. Temos um exaustor elétrico aqui. Se quiser substituir pela chaminé da sua coifa, fica à vontade. Área de serviço completamente independente da cozinha. Começamos com bons armários do lado de cá. Espaço para máquina grande. Bancada de granito com espaço para planejar mais armários ali embaixo. Tanque de aço inox. Água quente na pia e água quente no tanque também. Isso é muito interessante. Aquecedor grandão, automático, atende a casa toda. Está aqui na área de serviço. O prisma muito bem ventilado. Ótimo para secar a roupa. Temos um secador de teto grande com já a instalação para um segundo. Não dá para colocar dois bons secadores. As dependências de serviço, conforme eu comentei, aqui está o quarto. O quarto de serviço faz fronteira com a suíte. Ali por trás dos armários. Então, eventualmente, você pode fazer essa integração. Utilizar esse espaço aqui para home office ou um closet. E o banheiro de serviço completinho. Pia, vaso, chuveiro. A unidade possui uma vaga de garagem, porteiro 24 horas, câmeras de segurança. Se você tiver um segundo carro, tem vagas que o condomínio disponibiliza. De acordo com a disponibilidade, você pode eventualmente parar o segundo carro. Mas é apenas uma vaga garantida. Lembrando, pessoal, que a todo momento vocês podem dar uma paradinha nos nossos vídeos. Tirar do modo tela cheia e ter acesso na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Como valores, valor de condomínio, IPTU, metragem. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir aos outros vídeos e visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! Tchau! Tchau! Tchau!